E aí, cambada! Canal clandestino Tchernay, mais ou menos com vocês e nois vídeos nas veias. Tchernay, também tchernay da terra da rainha. Eu tô aqui na... Acabei de sair aqui do cliente, do cliente, no carregamento aqui. Tem um corne ali na frente, ali. Esse filho de uma mãe, ele tá indo pro mesmo lugar que eu tô indo. Só que o cara descarregou mais de uma... O cara carregou mais de uma hora atrás, né? Ficou encebando ali, conversando, batendo papo ali. E quando eu tô saindo, ele sai junto. E tá bem aqui na minha frente aqui. A gente tá indo pro mesmo lugar. Mesmo lugar, né? O cara, ao invés de pegar e sair fora logo, né, pro meu, eu chego lá e já descarrego, pro meu, não empato o outro que tá vindo atrás de mim, né? Ah, ficou ali batendo papo ali, né? Agora ele tá bem aqui, ó. Olha a estratégia do clandestino agora. Lina! Vai escutar. Uxa, tá vindo um Volvo ali agora, ó. Opa! O que que é isso aí? 700 e alguma coisa? É um 750. Caraca, velho! Deixa o cara passar, olha. Uia! Nossa! Ignorante, hein? Me senti pequeno agora. 700 cavalos, 250 cavalos a mais do que o meu. É como chegar do lado do negão super dotado e o cara com a pingolinha desse tamanzinho assim, né? Vai lá no Mictor lá, tá lá com a jeba assim, né? A jamanta desse tamanho assim. E você ali com a... Tá é doido. É, cada coisa. E o cara, em vez de ir embora logo, pra chegar lá, descarregar, desempatar a moita lá, pro próximo que vai chegar pra cagar, já tá tudo livre. Não, ficou aqui em semana ali, né? Batendo papo. Agora vai chegar dois caminhões juntos lá, né? Dois. Ele tá no Scaniazinho e é um cara que trabalha de uma empresinha, bem do lado da minha. Eu cheguei, ele já tinha carregado, já tinha amarrado, já tava tudo pronto, já só ir embora, né? Quando eu cheguei lá pra carregar, né? Pensei assim, o cara vai embora, né? Pô, dá o tempo que eu vou esperar aqui pra carregar e tudo mais. Ele já chegou lá, já descarregou. E é nóis. Ninguém... Ninguém incomoda ninguém, né? Esse é o Volvo da F pra Z, ó. Eita. Eita. Um caminhão nessa estradinha aqui, né? E a SF Brasil, eu não sei se eles fecharam algum acordo com alguém aí, ou acabaram os ferros dele. Eu sei que eles estão pegando ferro pra caramba. Um caminhão atrás do outro, chegando lá pra descarregar. Muito, mas muito mesmo. Bom, aqui tem duas possibilidades agora, né? Uma eu fico atrás dele e... E chego lá depois, aí eu vou enrolar a minha vida. Duas, que é a solução do clandestino. Vou passar por outra estrada que tem aqui, porque aqui é direita, né? Chegar ali, eu acho que eu tenho quase certeza que vai virar esquerda. Vai ver na treta, hein? Olha eu elaborando o negócio aqui. E vai virar esquerda. Lá na frente, perto do aeroporto ali, tem uma obrazinha ali. E tá um trânsito fodido ali, tudo parado lá, né? Então o que eu vou fazer? Chegar aqui, eu vou virar à direita. Se ele não virar, né? Tô calculando aqui, mas se ele não estiver calculando igual eu, né? Vou virar aqui à direita. Vou passar numa ponte bem baixa ali, que vai quase arrancar aqui o teto da cabina. E vou sair lá na frente. Aí tem uma cidadezinha pra fazer ali, né? Passa dentro, sendo a cidadezinha ali, com certeza vai ter um pouco de fila ali, mas... Nada de grave, né? Eu espero. E espero que ele fique travado no trânsito. Aí eu chego lá antes dele. Ah, cadê o seta pra direita, velho? Ah não, peraí. Vamos ver, vamos ver. Ah não, foi só pra passar ali. Nossa, que grilo. Olha lá, dá a seta pra esquerda aí, viado. Nossa, vai virar pra direita. E vai passar onde eu quero passar, olha só. Ah, agora foi paia, viu? Olha lá, ó. Ah, se eu virar aqui eu não chego lá antes dele, não. Não tem como não. Vamos pegar pra cá. Vamos atrás dele, nós pegamos ele na reta, lá na rodovia. Caramba, ele ter virado pra lá. O cara sabe os canais também, né, malandrão? Ele tem uma cabina baixinha, ele passa de bolho de barra ponte ali, né? Eu passo colado ali. Colado, quase arrancando o teto mesmo. É muito baixa a ponte. Baú, baú, baú de luz. E aí, qualquer outra coisinha, não passa ali de baixo, né? Olha aí, onde que vai ali? Onde que ele virou ali? Que eu não tô entendendo ali. Só ficou no meio do mato pra lá, hein? Você vai curtir, sabe? Outros canais aí que eu não tô sabendo. Agora eu fiquei sem entender. Ai, só faltava o biscretido, né? Biscretei na subida ainda, né? Onde será que ele foi? Aqui tem uma ferrovia que ela passa, ela faz um círculo aqui. E lá do lado do aeroporto tem a ponte que passa por cima dela, o resto é tudo ponte por debaixo, né? Ou melhor, a ferrovia passa por cima e a gente tem que passar por debaixo, né? Mas agora eu fiquei sem entender pra que lado que ele foi ali, hein? Não, querida... E aí? 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 Aí é a pontinha. Já tem um da feira ali ainda né, já tem a parada de ônibus. Ónibus, ónibus. Tem que jogar ali pro meio ali, porque senão não vai não. Quatro metros e um, hein. O spoiler dela, eu tinha passado aqui a primeira vez. O spoiler passa isso assim ó, lá de cima. Vai colado, colado mesmo. Então tem que passar bem devagarzinho pra cabina não chacoalhar né. Porque senão o spoiler lá em cima ele encosta e quebra. E o tio virou lá pro lado de baixo lá hein. Sabe quem tem uns canal filé? Eu não sei. Nós vamos descobrir quando chegar lá embaixo lá, pra ver quem pegou a melhor estrada. Vai busão, sai da frente. Bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. O bagulho é tenso. Azul muito apertado, né? Já estamos quase chegando aí, ó. Vai não chegar mais queiro? Será? Não sei. Será? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vou deixar um suspense aí pra vocês, né? Vamos ver se eu tomei no toba ou se eu coloquei no toba dele, né? Vamos ver qual dos dois tomou naquela tarraqueta. Aqui eu já chego e enfio lá dentro lá do pátio, né? Alguns vezes vai lá em cima primeiro lá, né? Que aí quando eu coloco aqui debaixo da grua lá pra descarregar, que depois que eu vou lá a pé, né? Uma corridinha lá a pé lá pra pegar os papel, né? Que aqui também fizeram essa cagada aí, que eu não sei pra que diabo fizeram essa bosta, né? Então, onde a gente descarrega aqui, tem outro pátio lá em cima lá. A gente tem que ir lá em cima no outro lá, fazer... Deixar as notas e eles imprimem umas etiquetinhas. Oh, parece que ela chegou antes, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não, o cara chegou antes de mim, velho. Não, olha lá, olha ele mandou o branco lá. Teve jeito, não. Ali, lá dentro, lá. E tem um descarregando ali já, ó. Tem um descarregando e ele vai ficar ali no meio, ali agora. Chulamba mesmo, viu? Abalti, tem uns canais, hein? Me ferrei. Olha onde nós enfiamos esse caminhão aqui agora, aqui nessa merda aqui. Não tem lugar, não tem lugar em canto nenhum aqui. Tudo lotado aqui, ó. Vamos enfiar a cara ali, né? Não tem lugar pra ficar aqui de fora. Mas também, né? Eu, fedendo leite, né? Com as fraldas ainda, vou querer tirar a rastinha com um tique. Tá aqui desde antes da guerra, né? Mas foi gente boa, ele ainda chegou aqui, ele ficou rindo ainda, né? Quando eu desci ali, pensei... Agora você vai ter que me contar pra onde o senhor passou. Aí ele... É, eu vi que você virou ali e foi, ó. Eu pensei, é lógico, hein? Mas eu vi o senhor entrando naquela estradinha ali, meio que travada. Aí, foi assim, agora que eu passei. Acabei tomando lá no... No fio Fóris. Ele ficou rindo, né? Rapaz, eu falei assim, rapaz, meu, o pedale é, rapaz. Corri demais agora. Pra ver se eu chegava antes do senhor. Eu falei assim, é, mas a velocidade não bate a experiência, meu filho. Eu falei, meu Scaniazinho, vai até devagar. Meu Scaniazinho, velho, não anda muito mais. Então aqui, ó, te batir com a experiência. Tá vendo aí, lição de vida? Tem outro ele tentando entrar ali. E eu vou colocar o meu no lugar dele. Mas foi legal, foi divertido, hein? Achei, achei bom demais, velho. Muito bom, velho. Cabecinha branquinha. E aí, né? Obrigado. E aí? Começou a colocar no meio das duas ali, o cara tava lá. O cara tem buraco lá, ó. Mas espera agora, tem um que entrou agora com o Daf ali, vai descarregar. Depois tem o tio aí, né, dos canezinhos azuis aí. E eu sou o último. O fodão, que achou que era fodão. O seu urso vai descarregar. Quatro carretas. Colocar aí de boa aí, ó. O cara tava aqui meia hora que eu vi os urso conversando ali, né. Ao invés de já tirar a cinta logo, já deixar preparado, não, pra descarregar, não. Deixou tudo amarrado. Aí entrou com o caminhão lá dentro, com a carga toda amarrada, né. Agora lá fica complicado por causa de desamarrar, né. Olha lá. Tá lá desamarrando carga agora. Meia hora, uma hora, certeza que o cara ficou aqui esperando aqui, porque o outro colega dele tava lá, tava lá debaixo descarregando, né. Pessoal, já vou desamarrando, pelo menos ele já ganhou tempo, né. Não. É, deixa eu bater uma punheta antes aqui, que pelo menos depois, né, eu vou desamarrar a carga debaixo lá da, da grua, né. Meus barbos, né. Vai machucar o pé tudo lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aí não é questão de experiência, hein, galera. Isso aí é questão de lógica, né. A pessoa... A pessoa tem uma lógicazinha. Peraí, peraí, lá não tem espaço, vou desamarrar aqui fora, né. Só o cara raciocinar um pouquinho antes, né, antes de fazer isso aí, ó. Agora tem que subir em cima dos ferros lá, risca de machucar os pés, tudo, ó. Traz. Deixa eu lá ajudar o tio do Scania aqui a desamarrar a carga dele, que ele for lá fazer os papéis pra nós lá. Agora ele não é volta, galera. Então, vamo lá manobrar lá. Pra gente encerrar esse vídeo aí. O tio lá que me deu uma papinha lá tá indo embora agora, né. Tá acabando de sair lá, demorou pra caramba. Vamo socar lá na nossa, ó. Vamo colocar um walk-in pra gente não ficar mais... Topzera. Aí, ó. Chegou um, entrou, foi embora. Aí sai o tio lá, tá saindo mais um. Tem outro aqui, ó. Tem outro aqui que tá esperando pra descarregar. Pelo menos hoje é um pouco o pátio, né, porque tá uma lotada pra caramba esse lugar aqui. Então, ó. Té que nokia que ainda ficou mexido. Assim. Agora lá estão trabalhando aqui. Aiai, aiai. E aí E aí E aí E aí E aí Tive que cara a vreu um todo o linha Deci Tive que cara a vreu um todo o linha Tive que vai dar aqui saiba E já tá voltando de novo ali, né? E sempre tomar cuidado com aquela bosta, aquele... Que os feste tá bem vindo comigo, isso ali, ó. E teve um... Hoje ali que cortou o pneu ali, né? Tava entrando, igual eu tô entrando ali agora, e não prestou atenção ali naquelas ponta ali. E o pneu da carreta pegou um daquilo lá e espapou um estouro fodido. Ah, tá até um pedaço do para-choque lá, no chão, lá, lá. Espapou, parece que parece uma bomba. BOOM! Caraca! Rodel! Vamos achar o velho de folha também, ó. Pronto, nóis! O tio tá manobrando ali também, esse tio é doidão na cabeça, velho. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Ele bateu as pernas no chão ali, qual é que rebentam as pernas da carreta? Esse tio é doidão, velho. Deixa eu doidão. Xinga pra caramba, velho. Desce o caminhão xingando já, doido. Não tem nem mais um fio de cabelo na cabeça dele, mas quando ele desce, desce a ancana aqueles pelos lá, os poucos pelos que ele tem. O tio é doido, o tio é doido. Eu pensei com ele uma vez só, ele vem gritando, né? Não sei nem o que ele queria, né? Ele vem doido comigo lá. O rapaz fica quieto, vai acabar com o seu fígado, homem. Olha lá. Como é que é dessa? Não tem paciência, coitado. Acabou a paciência do homem. Ele fica nervoso. Ele sai lá, acha que ele sai com as pernas um pouco pra baixo, sai com as pernas bateu no chão. Não adianta, né? O que adianta? O cara fica desesperado e de jeito nenhum. Só que é a idade também, né? A idade que conta muito, né? Às vezes a pessoa vai ficar mais de idade e não tem mais paciência. Penso eu. Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui? Penso eu. Vai ficar de lição, nunca pense de ser melhor do que alguém que tenha mais idade que você. Respeite sempre os mais velhos, viu? O tiozinho de hoje me deu, me deu. O tiozinho hoje me deu um show de lição. É, você é novinho, caminhão novo, correndo, pá, tudo cheio, é, e eu comi o meu escaneazinho velho, pá, 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 é, cheguei antes, né? É, o conhecimento quer dizer muito. É bom sempre aprender das pessoas de mais de idade, elas têm sempre alguma coisa pra ensinar, né? Mesmo que a gente, muitas vezes, a gente não escuta, falar que velho é chato, velho é isso, velho, velho, a gente tem sempre muito o que aprender com eles, muito, 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 porque o que eu tô aprendendo aqui hoje, né? Talvez quando eu chegar lá na idade desse senhor aí, tá aí, ó, tô te xingando igual algum maluco aí, ó, talvez quando eu chegar na idade dele eu vou estar desse jeito aí também, só que cheio de experiência pra ensinar pra alguém que vai tá começando. É o ciclo da vida, vai embora lá, legal, 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 bom, é nóis, hein? Vamos ficando por aqui, tá me deixando de sair de like, beijo na bunda, até a próxima, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e fica acambiado com vocês, vamos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho